Bom dia, bom dia, bom dia Criação Esse aqui é o pai da maiada Aqui tem um pé de cajuí Pé de goiaba Tudo juntinho, estão nascendo tudo junto Goiaba já está começando a cultivar Aí aqui Tem a parte do Os periquitinho australiano Aqui minha rosa Ali Ali é o viveiro É o viveiro onde Aqui Aí o poedor da galinha Tem três Tem três chocos, uma rataniana ali E aqui Tem uns canarinhos ali Agora mesmo eles estavam Olha como eles Aqui tudo Está dançado Ponga aqui E aqui essa turma aqui Ali é onde ainda sabe ar Ela está para tirar Ela tem três ovinhos ali dentro Três ovinhos dentro aqui Ela saiu para comer alguma coisa Olha aí São três ovinhos dentro aí Ela é solta aqui Para dar as voltas dela Pela cidade Depois retorna Aqui é o comedorzinho dela Aqui eu ponho aqui Ela já comeu aqui Até mexida aqui E ela deve estar retornando aqui É isso aí É isso aí Meu jovem É isso aí E tem mais aqui Tem esse pé de De pitai aqui Olha A rata começou a botar Aí vem aqui olha Eu avisei aqui um canteiro Para não faltar A cebola O coentro Tudo aqui tem Aqui não falta mais o coentro Nem a cebola Hoje eu vou preparar Mais um canteiro desse aqui Para contar outras coisas Beleza? Valeu